Eu cumprimento a todos e aqueles que nos visitam com a paz do Senhor Em reverência à leitura Eu peço àqueles que puderem estarem de pé E vamos abrir nossas bíblias Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 1 Coríntios 12, verso 4 12, 4 12, verso 4 1 Coríntios 12, verso 4 1 Coríntios 12, verso 4 Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo 1 Coríntios 12, verso 5 Senhor, nós oramos em nome de Jesus Quando entramos na Tua presença Esvaziando-nos, Senhor E prontos para receber tudo aquilo que Tu tens preparado na eternidade Pedimos que Tu possa abençoar todo o coração e toda a mente nessa noite E nos dê essa bênção Em nome de Jesus, amém Os irmãos podem ser assentados Os irmãos podem ser assentados Irmãos, primeira carta que é os Coríntios Em particular, particularmente nesse capítulo E aqui o apóstolo Paulo E ali na igreja de Coríntios Era uma igreja muito abençoada Eles eram muito usados pelo Senhor Mesmo ele tendo uma espiritualidade ainda não madura Mas mesmo assim o Senhor, ele usava com muito poder E naquela época a sociedade ali estava rodeada do paganismo E muitos aqueles que estavam vindo para a igreja E eles estavam trazendo tudo aquilo que eles aprendiam de onde eles estavam Eles eram ex daquilo, ex daquilo, ex daquilo E isso não é diferente da forma que o Senhor também nos tirou do mundo Por isso que a Bíblia fala que todo homem em Jesus E nós somos novas criaturas em Jesus Por isso todos nós somos salvos Por isso nós podemos afirmar que nós não somos o que nós éramos Porque o Senhor, Deus, vive em nós E quando o Senhor está em nossas vidas Nós passamos a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós E nós passamos a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós É certo, nós temos as nossas imperfeições E, francamente, dizendo, nós somos salvos pecadores Salvos pela graça E muitas vezes nós pensamos que pecado está relacionado somente a bebida, a fumar, essas coisas assim Mas a palavra pecar, quer dizer, perder o alvo Quer dizer, chegar curtamente em tudo aquilo que nós fazemos Por isso que a Bíblia fala que todo homem sem pecado Ele é um mentiroso Todo homem que se diz que não peca, ele é um mentiroso E por essa razão, sempre, tudo o que nós fazemos Antes de até mesmo de interceder, orar a Deus Antes de até mesmo de nós levantarmos as nossas vozes e cantarmos louvores ao nosso Deus Antes de até mesmo de ouvir a palavra de Deus E mesmo antes de terminar o culto Na assistência A primeira coisa que nós fazemos É que nós nos ajoelhamos e nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus Porque há poder no sangue de Jesus A Bíblia nos afirma isso E nós vemos muitos sinais A palavra nos afirma como o Senhor Jesus foi levado à cruz E como que o seu sangue seria derramado pelo homem E por isso que Israel, no livro de Gênesis, o Senhor orientou a eles O Senhor ensinou que o sangue do cordeiro deveria ser derramado E era para ser colocado nos umbrais das portas E era para acordar também nas janelas das casas E Deus falou com Moisés Quando o anjo da morte passar e ver a marca do sangue E o anjo passaria sobre aquela casa E todas aquelas casas que não tivesse a marca do sangue nas suas portas O anjo da morte iria operar ali naquela casa E se nós hoje examinarmos nossas vidas E nós vemos que nós fazemos muitas coisas durante o nosso dia E nós que amamos o Senhor Muitas vezes pecamos intencionalmente Mas ao longo do dia Acontece Muitas vezes até mesmo um pecado que nós não fazemos através de atitudes Mas existe aquilo, o pensamento, o desejo do coração Isso é um pecado Mas olhando até mesmo nesse aspecto O sangue de Jesus É poderoso o suficiente Que todas as vezes nós clamamos por esse sangue Não somente algumas vezes Mas sempre nos coloca em comunhão com Deus Nos dando a condição de sermos abençoados por Deus E é por isso que nós estamos no corpo Aqui é o lugar mais seguro Para nós estarmos é estar no corpo E é sobre isso que o apóstolo Paulo estava se dirigindo Por isso ele fala que no verso 4 Há uma variedade de dons Mas o mesmo O Espírito é o mesmo Aí você pode dizer Mas eu nunca tive visões Eu não sou nem um profeta Para entregar profecia Eu não tenho O dom de línguas que poderia ser evidente na minha vida Eu nem tenho nem um dom de línguas Que poderia ser evidente na minha vida Mas da mesma forma que Paulo falou com Timóteo Ele disse que ele deveria colocar para fora O dom que estava sobre ele Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus em nossas vidas O Espírito Santo passa a habitar em nós E é no corpo de Cristo dentro da igreja Que os dons do Espírito Santo são Eles são fornecidos E é também em comunhão com os irmãos E é dessa forma que nós somos fortalecidos por Deus Porque a palavra nos fala que onde há unidade Há a força Toda vez que nós entramos na casa do Senhor O Senhor conhece exatamente cada um das nossas necessidades E pelo trabalhar do Espírito Santo Ele sempre suprir as nossas necessidades E no verso 5 diz também que há variedade de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Por isso que o grupo de louvor aqui É um louvor a Deus É um serviço a Deus E também aqui as professoras Também é um tipo de trabalho De servir a Deus E até mesmo o irmão que fica à porta Ele está servindo também Servindo ou cultuando ao Senhor E toda vez que nós nos encontramos na presença do Senhor E toda vez que nós nos encontramos na presença do Senhor Pelo poder do Espírito Ele nos sustenta E nos mantém em comunhão com o Senhor As coisas deste mundo Começam então a ficar enfraquecidas E ele diz que Apagadas E ele diz que E há diversidade de operações Mas o mesmo Deus Operar em tudo e em todos Em todos nós As we continue to meet E a medida que nós nos encontramos E nós nos aprofundamos Crescendo na presença do Senhor Mais e mais O Senhor passa então A abençoar ainda mais O Senhor passa a nos trazer Numa proximidade muito maior com Ele Por isso a palavra fala Que devemos viver pelo Espírito Isso quer dizer Que nós devemos ter um estilo de vida No Espírito Mesmo fora da igreja Devemos viver no Espírito Até mesmo fora da igreja Então como é isso Viver no Espírito É sempre estar em comunhão com o Senhor Se você pode estar lendo na sua casa Se você pode estar lendo na sua casa Cantando na sua casa Tudo que você venha a fazer Faça pelo Espírito E a promessa do Senhor é Quando nós vivemos no Espírito Se vivemos no Espírito Nós iremos gradativamente matar a carne Você pode dizer Eu tenho um problema com a carne Em uma área da minha vida Você pode dizer Eu tenho um problema com a carne Essa área da minha vida Ainda eu tenho dificuldades É a mesma E a palavra é a mesma Viva pelo Espírito E a palavra é a mesma Viva pelo Espírito Ele venceu Ele venceu porque profeticamente Ele já estava vencido O urso fala do mundo E aí é dessa forma Ele luta dessa forma Ele abraça a pessoa O objeto Aperta abraçando até Prender e matar completamente E é isso que o mundo faz Para as pessoas E esse leão E o leão fala Fala exatamente do adversário O inimigo Mas o Senhor Jesus Ele venceu o inimigo Ele diz Eu venci o mundo Mas muitas vezes A maior dificuldade nossa Não é com o mundo Você pode até não acreditar Mas não é nem mesmo Com o adversário A maior batalha nossa Crentes temos É com nós mesmos Para a carne E por isso Davi Ele usou os meios de graça Ele usou aquilo que foi dado Pelo Espírito Santo Para vencer Golias O gigante Golias E é a mesma direção E é a mesma aproximação Que nós temos que ter A respeito das nossas vidas Porque nós temos o nosso querer Nosso desejo E aquilo que diz respeito ao Senhor E o Senhor De forma alguma Nos forçará Ele irá contra aquilo Que é o nosso querer Mas nessa noite Nós dizemos aqui Nós queremos ter comunhão com o Senhor Através do sangue de Jesus E a medida que nós orávamos Por esse culto Hoje à noite E é exatamente isso Através do Espírito Que o Senhor nos mostrou O Senhor mostrou um jardim Que estava aqui Na igreja E nesse jardim Podia haver flores De diferentes tamanhos Alguns eram pequenas Outras eram um pouco mais altas Mas em um determinado momento Alguma coisa aconteceu E a medida que nós começamos o culto No clamor pelo sangue de Jesus Era visto através da visão Que através do nosso clamor Todas as flores Todas as flores E as flores aqui Elas representam Cada um de nós E através do clamor Através do clamor Pelo sangue de Jesus Todas as flores Alcançavam o mesmo tamanho Não importa Aquilo que foi feito hoje Que desagradou o Senhor Nas nossas vidas O Senhor Jesus Nos redimiu Mais uma vez Por isso muitas vezes É importante Quando nós perdemos o clamor É bom É importante que você Entre aqui Se possível Antes do clamor Mas se você perder Clame Mesmo sentado Porque é nesse momento No momento do clamor É que o Senhor Nos faz novamente Dignos de receber A bênção dele E é interessante Porque é exatamente Isso que o Senhor Mostrou através da visão Porque na visão Todas as flores ali Elas eram Niveladas No mesmo tamanho E depois vinha Uma mão Que vinha da eternidade E recebeu E pegava Todas essas flores É interessante Porque essa mão Não veio até O pleito E essa é interessante Que a mão Vinha logo Depois do clamor Depois do culto Essa é a bênção Que nós temos Toda vez nós clamamos Nós somos Abraçados pelo Senhor Amém